E ontem que eu tava contando a história da barata que noai perdeu no quarto na gravação do balela e eu chorei de rir contando a partida. Como vocês perderam uma barata, mano? Chorou contando, o Zero foi matar a barata e ele isolou ela. E aí a gente sumiu e a gente ficou umas meia hora procurando ela. Aí desistimos. Aí fomos dormir, aí no meio do filme que noai botamos pra assistir o Zero acorda fazendo um sorrimeleco sem a desesperança. Aí ele acordou falando, mano, acho que eu peguei na barata. Aí a gente foi ver, mano, ele matou a barata esmagado na mão. Eu achei que fosse um pedacinho de cobertor, mano, eu apertei a barata. Para, velho. Sério. Caralho, como você cumpriu a barata com um pedaço de cobertor, mano? Pelo amor de Deus, a barata era gigante, mano, era a capa do Batman a barata. Mano, essa história é por livro, né, Caralho? Livro nosso. Ai, mano... Mano, essa história é 100% verídica, mano, eu juro. Mano, eu chorei de ir contando essa merda. Vou até soltar um pedinho. Eu não aguentei. Eu não aguentei. Foi lá longe. Eu não aguentei. Intentifico o som, ó. Tá doendo meu cérebro, velho! Ai, mano, eu fico louco. Gente, o outro pedinho incomoda ou não? Aqui, ó. Não, pô. Não? Ah, ô louco. Esse aí tava… Mano, sabe quando você bota… Alguém tava tampando o seu cu assim, você soltou, aí soltaram o dedo. E alguém tava tampando o seu cu assim? Não, eu não sei explicar o nome do efeito, mano. Mas é um efeito de pressão, mano. Que que é isso, velho? É um efeito de pressão, mano. Vamos lá! Ah, mano, meu Deus, eu vou desmaiar.